Os jogos paralelos ou piratas fizeram parte da história de nós gamers na quarta, quinta, sexta e até na sétima geração de videogames. Principalmente para nós que vivemos no Brasil. E na grande maioria das vezes, essa era a nossa única opção. Por isso, é natural que a gente tenha um carinho especial por esse momento. Afinal, a gente tinha jogos baratos e acessíveis em qualquer lugar. Em qualquer esquina, praticamente se vendia DVDs gravados de PS2, por exemplo. Eu mesmo, o único jogo de Playstation que eu vi original, era aquela demo que vinha junto com o aparelho. Mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou contextualizar para vocês. Recentemente, um grande portal de entretenimento de internet, que não é especializado em games, é bom enfatizar isso. Fez uma série de vídeos falando dos videogames e de sua história. Até aí, tudo bem, mesmo sendo um conteúdo raso, era para um público mais geral. Que não tem tanto conhecimento assim sobre games. Mas, o que me incomodou, é que essa mídia deu a entender, que o sucesso do Playstation, Playstation 2, Wii, Xbox 360, foi por causa da pirataria. E se não tivesse a pirataria, não teriam o mesmo sucesso que tiveram. Outra coisa, é que ficou no ar, que empresas como a Sony, a Microsoft e a Nintendo, fizeram vistas grossas. E foram até coniventes. Pois, segundo a reportagem, os consoles estavam sendo vendidos, e as empresas estavam obtendo lucro. Logo de cara, eu já respondo para vocês, que a pirataria foi extremamente prejudicial para a indústria. E principalmente, para essas empresas, que não fizeram nem vistas grossas, e nem foram coniventes com esse tipo de prática. E eu vou explicar isso direitinho para vocês. Por que videogame é um eletroeletrônico diferente dos demais, como aparelho de DVD, aparelho de som, micro-ondas, etc. Como uma empresa de videogames lucra? Como a pirataria prejudicou o Brasil? Quais medidas essas empresas tomaram em razão da pirataria no Brasil? Existe pirataria aqui no Japão? Isso e outras coisas a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Videogame não é micro-ondas. Esse é um assunto complexo, então é melhor começar logo, para terminar logo, né? Os videogames são eletroeletrônicos diferentes dos demais, que reproduzem mídias de terceiros. Um exemplo, para ficar mais claro, é tipo um aparelho de DVD. Ele toca qualquer DVD de qualquer fabricante. Já nos videogames é totalmente diferente. O hardware, o aparelho, está intrinsecamente ligado ao software, ou seja, aos jogos. Ou seja, um aparelho de videogame só reproduz a mídia específica daquele aparelho. Não tem como você colocar um jogo de PS4 para rodar no Xbox One. Isso é fundamental para a gente entender o próximo tópico. Como uma empresa de videogames lucra? Por causa dessa particularidade, as empresas de videogame, como a Microsoft, a Nintendo e a Sony, tem uma prática comum, que não é de hoje, é de lá de trás. Que é vender o seu aparelho com prejuízo. O quê? Hã? Você está doido? Isso mesmo, você não ouviu errado. Os aparelhos são vendidos por um valor que não cobrem as despesas desse produto. Mas por que fazem isso, Sui-Sui? Porque as empresas ganham com a venda de jogos e não de aparelhos. Mas para atrair as grandes desenvolvedoras de jogos, é necessário ter uma enorme base instalada. Ou seja, ter muitos consoles vendidos. E é por isso que os aparelhos são vendidos abaixo do custo. A partir de agora, dá para você entender que não é vantagem para nenhuma empresa vender um monte de consoles e não vender os jogos. Pronto, agora que você já sabe disso, dá para compreender como que a pirataria prejudicou o Brasil. Você já se perguntou por que na sexta geração de videogames, a geração do Playstation 2, do Xbox Clássico, do GameCube, do Dreamcast, quase não haviam jogos localizados em português do Brasil. E o suporte era zero. Exatamente porque o mercado brasileiro não era atrativo para essas empresas, pois nós só consumíamos os consoles e não os jogos. Ainda assim, a gente consumia e nem era oficialmente. Os grandes conglomerados comerciais importavam esses consoles e vendiam caríssimo por causa do custo Brasil. Ou as pessoas iam para o Paraguai e traziam por um valor menor mesmo. Então, por causa da pirataria, ficamos décadas sem suporte dessas empresas. Da Nintendo não temos suporte até hoje. Isso só mudou na sétima geração graças a Microsoft e ao seu Xbox 360, que para competir com o Playstation 3, instalou fábricas em países emergentes, como a Índia, África do Sul e Brasil. É claro que esses aparelhos eram apenas montados em nosso país. Alguns componentes até eram fabricados realmente no Brasil. Mas só de montar na Zona Franca de Manaus, já reduziu bastante os encargos de importação. Além dos benefícios que a Microsoft teve por criar empregos em nosso país. O que fez o Xbox 360 ficar mais barato que seu concorrente, o Playstation 3. Pelo menos aqui no Brasil. A Microsoft também começou a fazer a localização dos seus jogos. Ou seja, traduzir para o português BR. E trouxe também a Live. Mas quase 10 anos depois dos Estados Unidos. E por quê? Por causa da pirataria, óbvio. O Xbox 360 ficou líder no mercado brasileiro até recentemente. Mas os investimentos no Brasil esbarravam na pirataria. Pois o Xbox 360 foi imensamente pirateado em nosso país. Mas e aí? Quais as medidas as empresas tomaram para evitar a pirataria no Brasil? Naturalmente, o Rio foi seguindo seu custo. A Sony desenvolveu melhor seu suporte no país também. E os jogos passaram a ter cada vez mais a funcionalidade online. Nessa funcionalidade, era possível barrar os jogos piratas. Assim, começou a ser desinteressante ter jogos paralelos. Já que o online passou a ser a função principal da grande parte dos jogos. Mas a pirataria existe em outros países? As grandes empresas de software vem o Brasil, o México e a Rússia como os casos, digamos assim, mais conhecidos. Só que em média, a galera em geral não gosta de produtos paralelos. Aqui no Japão, eu posso afirmar que não existe pirataria. Mais do que gostar de produtos originais, o japonês desconhece que existe produtos paralelos. Eu mesmo, conversando com um amigo meu japonês, ele ficou surpreso ao saber que Playstation 1 e Playstation 2, em sua maioria, eram jogos piratas que eram comercializados no Brasil. Eu mesmo, desde que eu cheguei aqui no Japão, não vi nenhum jogo paralelo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido de uma vez por todas que a pirataria não ajudou nenhuma grande empresa de videogame. Para finalizar, eu ouvi muito dizer que o mercado brasileiro de games está logo abaixo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado consumidor de games, só perdendo para o Japão. E por causa dessa informação, diziam que tinham que ter mais respeito com os consumidores brasileiros. Eu digo, as empresas de videogames tinham que ter mais respeito com os consumidores brasileiros. Ó, o Brasil está numa excelente posição, mas não está nem entre os 10 principais consumidores de games do planeta. O Brasil já foi 12º lugar, por muito tempo foi 13º e atualmente a gente é 14º consumidor de games. Nosso mercado é enorme, tem um potencial incrível, mas ele está decaindo. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, a sua opinião sobre a pirataria. Quero muito saber o que você acha disso tudo. Ah, e me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Vitor Isui. Que lá eu posto coisas extras do canal e coisas que eu ainda não postei aqui no canal. Como aquisições e tal. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.